Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Curta esse vídeo, comente, compartilhe. Sim, isso faz com que essa mensagem, a mensagem do Santo Evangelho, chegue para cada vez mais pessoas. E aproveite e se inscreva em nosso canal, ative o sininho e todos os dias às 6 horas da manhã, você vai acompanhar o Santo Evangelho comentado e iniciar o seu dia em oração, meditando a Palavra de Deus. Evangelho de hoje, desta sexta-feira, dia 24 de abril. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Felipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, Nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pouco. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse, Aqui há um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse, Digam para o povo se sentar. Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Eram cerca de cinco mil. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram doze cestos com os pedaços que haviam sobrado dos cinco pães que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram, Este é realmente o profeta que vem ao mundo. Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei. Então se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste santo evangelho de hoje, Jesus que foi para o outro lado do mar da Garileia, E uma grande multidão já o estava seguindo porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Muitas pessoas ainda iam atrás dos milagres e não atrás de Jesus. Os milagres serviam para as pessoas crerem em Jesus e saber que ele é o Filho de Deus, o Messias, o Enviado. Mas não um milagreiro, um curandeiro. Isso que muitas pessoas ainda não entendiam na época. Até falou aqui no final do evangelho que perceberam o sinal que ele fez e queriam que ele se tornasse um rei. Ele se retirou sozinho de novo e foi para a montanha. Porque não era essa a missão de Jesus. Não era para ser um milagreiro, um curandeiro, um rei deste mundo. Mas que através dos milagres a gente possa reconhecer a presença do céu. A presença do Pai no meio de nós. E que tínhamos que crer nele, na sua proposta de vida, na sua mensagem, nos seus ensinamentos. Para termos a salvação eterna. Para irmos para o reino dos céus. Então as pessoas, muitas pessoas iam atrás dele para receber os milagres. Para ver os sinais em favor dos doentes. E Jesus então sentou ali com os seus discípulos. Então perguntou ali a Filipe, mediante a grande multidão que estava ali indo ao seu encontro. Falou, como que a gente vai comprar pão para que tantas pessoas possam comer? Jesus falou isso só para testar o Filipe. Pois ele sabia o que tinha que fazer. E o Filipe falou assim, a gente não tem dinheiro para isso. Como é que a gente vai alimentar tanta gente, comprar tanto pão? E um dos discípulos, o André, que é o irmão de Simão Pedro. Falou, tem um rapaz aqui que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Não tem como alimentar. Então Jesus pediu que as pessoas se sentassem. Eram cinco mil pessoas. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Jesus, ele faz o milagre da multiplicação dos pães. Alimenta muitas pessoas, cinco mil homens. Mas ele quis a participação daquele menino que tinha cinco pães e dois peixes. Ele quer a nossa participação ao realizar a graça no mundo. Para alimentar o mundo com a sua palavra. Ele quer que a gente apresente-se disponível para ser seu instrumento. Mas a gente pode pensar, mas senhor eu, eu não sou nada. De que maneira que eu posso ajudar? O que eu tenho é isso aqui. São cinco pães e dois peixes. Não importa, é isso mesmo. É a nossa pequenez que Deus quer. Mas quer a nossa disponibilidade total. Era pouca coisa, cinco pães e dois peixes. Mas era tudo o que aquele menino tinha. A gente pode ter pouco. Mas vamos nos entregar por completos a Jesus. Para que ele possa realizar através da nossa pequenez. Grandes graças. Grandes milagres. Para o mundo inteiro. Então hoje, que a gente possa se apresentar a Jesus. Apresentar aquilo que somos. A nossa fraqueza, as nossas fragilidades. Mas não importa, quando somos fracos é que somos fortes. Porque é Deus que nos fortalece. Vamos apresentar a nossa pequenez. Tudo aquilo que somos. Mas não uma disponibilidade parcial, não. Vamos entregar a nossa vida. O nosso coração por completo. A Cristo Jesus. Para que ele possa reinar em nossa vida. Para que ele possa dirigir os nossos passos. E através de nós, realizar grandes graças. Grandes milagres. Na vida de todas as pessoas. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. E você gostou desta mensagem? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que este vídeo chegue para mais pessoas. E claro, se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você vai receber o Evangelho do Dia comentado. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.